Olhe quem está trazendo uma chuva de graças para você, esta santinha milagrosa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela disse, depois da minha morte farei cair do céu uma chuva de rosas, quer dizer, uma chuva de graças. Deus há de fazer-me todas as vontades no céu, em prêmio de eu nunca ter feito na terra a minha vontade. Quero passar o céu a fazer o bem sobre a terra. Não olharei para as almas somente, mas hei de descer para junto delas. Vai começar a minha missão, que é ensinar os homens a amar a Deus como eu o amo. Só descansarei no fim do mundo quando estiver completo o número dos eleitos. Nunca é demasiada a confiança que se deposita em Deus infinitamente bom e misericordioso. Ninguém me invocará sem receber respostas. Repasse que hoje é um dia muito especial e você pode ter certeza de que Santa Teresinha está de forma especial trazendo o seu milagre. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, fazei vossa a minha aflição. Dizei por mim uma palavra àquela Virgem Imaculada, de quem fostes a flor predileta, a Rainha do Céu que vos sorriu na manhã da vida. Diz ele que, como Senhora do Coração de Jesus, me obtenha com sua poderosa intercessão a graça que presentemente tanto desejo e que acompanhe com uma bênção que me fortifique na vida, me defenda na morte e me conduza à feliz eternidade. Assim seja. Amém. Repasse também esta grande graça para todas as pessoas que você conhece. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Canal Youtube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito, porque este canal ele é abençoado. Ele faz a diferença na vida das pessoas. E eu te convido também a participar do grupo do nosso canal Lina Luz Oficial no Facebook. Faça sua solicitação e nós vamos adicionar você. E o mais importante, compartilhem.